E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavazão e a gente tá com mais uma gameplay aí de Mass Effect Andromeda no multiplayer. Essa gameplay aí vai ser num mapa diferente aí, eu não sei se eu trouxe pra vocês, porém vai ter um detalhe importante. Depois dessa partida eu vou fechar o... Depois dessa partida eu vou fechar o... Deixa eu botar os caras aqui, pera aí. Opa. Depois dessa partida eu vou fechar o... Ai ai, cara. Morre. Eu vou conseguir comprar uma caixinha daquela super especial lá, aquela mais caralhada de 100k de multiplayer points, de multiplayer credits, né? E vamos ver que vai sair de item bom pra gente aí, gente. Essa é a primeira caixinha que eu vou abrir dessas, né? Eu abri aquelas caixinhas do que eu ganhei pelo... Pela versão premium do jogo, né? Porém acabou que eu abri e não abri com vocês. Desculpem, por favor. Mas eu vou abrir essa caixinha com vocês. São cinco itens aí. É... Uma chance de sair super raro e duas chances de sair raro e raríssimo. Então, vai ser bacana, gente. Vamos acompanhar a gameplay aí e vamos brincar mais um pouquinho aí que eu tô achando demais esse jogo aqui, viu? Ok, vamos Nolan. Vamos lá e vamos ver. Vamos lá e vamos ver. Vamos lá epsé... Onde tem mais gente? Foi! Moreu! 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 Primeira onda foi pro saco! Por enquanto eu só tô conseguindo jogar... É... Waves! Eu não tô conseguindo jogar outros modos, então... Não sei o que aconteceu ainda, mas vamos ver... No dia do lançamento, né? Tô gravando essa gameplay logo depois... O lançamento ainda... Depois da última gameplay que eu lancei... Eu devo lançar uma na terça-feira mesmo, que é hoje... E essa aqui deve sair na quarta-feira... Tem um soldado comigo aqui... Não tem uma vergonha... Não tem uma vergonha... Não dá nenhum... Nossa senhora! Vamos lá, cadê? A espalda está abaixo! A espalda está abaixo! Cadê? Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Está ali, ó! O patinho! É isso que até aqui é complicado! Opa! Corre! Ixi! A espalda está abaixo! Um shot, não sei! Três mais para ir! Três mais para ir! Vixe Maria! Toma, safadinho! Safadito! Safadito! Só lembrando, gente, que eu estou na minha dificuldade bronze, tá? Eu vou passar para a dificuldade prata Quando eu atingir o nível 10, acho que vai ser agora Aí o bicho vai começar a pegar Agora estou começando a ficar fraque Comendo os inimigos, estou começando a ficar fraque Cadê? Aí não, quero objetivo! Quero objetivo! Quero objetivo! Quero objetivo! 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 Quero objetivo! Ai, garoto! Ixi! Eu estou usando meus consumidores ali escudos, velho! Que problema! Olha! Não tinha desativado não? Ah, tem mais de um, né? Acho que... Nossa, meu pai é extremamente OP, velho! Oi? Meu pai é extremamente OP! Aham! Não tinha desativado! Vocês já foram lá na... Na torre gigante lá? Ou ainda não? Desativar os raios da... Do... Do planeta? Seis, dois... Você já foi desativar os raios dos planetas? É, estou fazendo isso agora Eu vou cair, velho! Que droga! Levanta eu! Levanta eu! Por favor! Obrigado! Mais um e eu vou nele agora! Um e eu vou cair, velho! Um e eu vou cair, velho! Um e eu vou cair, velho! Não tem ninguém me atacando, só estou pegando aqui! Pega, meu filho! Vamos! Vou mostrar na tela, né, enquanto eu faço isso aqui! Se bem que mostra ali, ó! Então eu vejo... Vou tentar ali embaixo... Vai, 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 vai! Ô garoto! Demorou muito pra pegar os objetivos! Ih, porra! Caramba! Os objetivos... O prato ali, todos os objetivos, hein! Opa! Vamos fazer o de assalto! Os do pratinho não fazer o de assalto, né? Por favor! Vamos pegar aqui... Sobrevivência! Survival! Isto! Enemies incoming! Nossa! Porra não, então! Vamos avisando que eles vão vim... Cadê? Tem aqui? Ah, meu filho! Pegou meio que o safado... Ah, pegou meio que o safado! Toma! É! Não! É! 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 O que é isso? morreu Está chegando com o fogo! Esconde, você vai só morrer! Morreu, velho! Isso é burro! Caramba! Eu tenho que estar pelo menos... Nossa, velho, que vergonha! Oh, estou em primeiro pelo menos, estou morrendo, mas estou em primeiro. Já é uma vantagem. Survive-me! Obrigado! Obrigado! Aprende! 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 Nossa senhora! Nossa senhora! Os caras estão tão nervosos, velho! Beleza! Agora deixa eu pegar aqui! Beleza! Boa aí os 5! Os caras vão vir... Estão livre! Vamos lá então! Opa! Para lá! Cadê? Tem mais aqui? Não! Oluio com o Kratha Yeah Tô com o Kroga safadinho! Ah, mas não é dois não, Kroga! Na verdade é, né velho! Toma, na porrada, matei com o mato fogo na porrada, que aqui eu sou muito maligno. Boa! Tô matando é todo mundo nessa parada. Tô matando é todo mundo! Aí, pegar aqui, bonitinho. Eu quero vir pra cá já. Eu quero ver cara grande! Estou triangulando o nosso próximo posto, encontre os seus arraios de sensores e encontre eles. Hydra, no campo! Aí, já que eu vou virar. Nossa, cara que subiu! Conseguindo? Fala com a Foda o coração! Perde o playboy! Perde o playboy! Não, 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 eu tô aqui, não tô aqui, não tô aqui! Eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui, não tô aqui! Tem ainda o inimigo Acabou! Vai, solta, solta! Coloca! Nossa senhora! Socorro, velho! Membro de squad Caramba! Não vai, não vai, não vai! Corre, corre, corre! Caramba! Vai, velho! Corre, caramba! Putz grila, velho! Vamos lá! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Hydra! Vem, velho! Nossa! Morri, velho! Safado! Vem cá, vem cá, vem cá, velho! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Me ajuda, velho! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Caramba! Tem que pegar o trem pra dar muito dinheiro! Muito dinheiro! Nossa, meu cabelo tá um horror, velho! Vai, 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 vai! Levanta, levanta, levanta! Boa! Não tô aqui, 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 ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me vê! Aí, aí, aí! O cara do lado, viu? Aí, não certo aqui não! O cara do lado, viu? É... Atenção! 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 O cara, o cara caiu, caiu! Eu não tô sem isso! Ai, cara, ai, cara, ai, cara, ai, cara. Que isso? Como assim eu morri? Nossa, velho. Eu não acredito que eu não vou conseguir ganhar essa... Nossa, só sobrou o cara, velho. Sai daí, velho. Sai daí. Vem em mim. Não, velho. Pra aí não, pra aí não, pra aí não. Me salva primeiro, velho. Como é que eu tô aqui? Tô em segundo. Ah, esse é o Peter. É o safado que não quer... Não quer dividir comigo a primeira posição? Sem vergonha. Agora você sobrevive aí, mano. Você sobrevive aí, mano. É um chupanga mesmo, viu? Mas tá todo mundo sozinho agora, velho. Ah, gente, vamos correr com esse trem aí, porque esse cara é foda. Esse cara arregaçou. Ah, chupanga. Ah, gente, felizmente a missão fracassou aí. O cara não quis me levantar pra ganhar primeiro lugar. Mas, de qualquer forma, eu tenho dinheiro agora pra abrir a caixinha e é hora de abrir caixinha, velho. Hora de abrir caixinha. Ah lá, e por pouquinho, velho. Pra que isso, meu filho? Pra que isso? Falta de trabalho em equipe? Então, quero sair dessa área aqui. Eu vou agora olhar meus... Cadê personalização? É aqui que eu olho. Habilidade. Só tem mais quatro pontos de habilidade. Isso é bom. Tô com 112 mil créditos. Personagem, não. Personalização, não. Cadê? Onde é que eu peguei as caixinhas? Ah, tá na loja. Eu tenho que comprar a caixinha, né? Deixa eu ver se tem alguma recompensa aqui. Não tenho. Loja de itens. Pacotes. Eu vou comprar o pacote premium. 100 conto, velho. 100 mil. Vamos ver o que vai dar aqui. Comprar. Comprar com créditos. Vou ver uma caixinha. Examinar cartas. O que que eu tenho aqui? Cinco. Então, eu tenho dois aqui... Eu não sei exatamente qual que é o nível de cada um. Deixa eu ver se aqui. Três, um... Então, ó. Esse aqui são itens comuns. Esse aqui é um item raro. Esse aqui é extremamente raro? Seria isso? Acho que sim. Vamos começar por esses comuns aqui. Lança foguetes cobra. Lança foguetes cobra, velho. Isso aqui é suprimento. Beleza. Vamos pegar aqui agora outro normal. Mod capacidade de munição 2. É. Esse aqui é reforço, né? Bom, esse aqui. Um primeiro aqui. Choque inteligente. Que que é isso? Mod de escopeta. Nó? Será que eu dou um tiro e... Acho que sim. Tenho que dar gelo e tudo mais. Agora as cartinhas de nível 3. Vamos ver aqui. Tchalon. Velho, acho que eu tenho essa arma, velho. Eu tenho essa arma. Esse aqui é uma escopeta. Em forma de arminha. E vamos ver aqui. Ó. Insurgente. Angara. Insurgente. Bacana, velho. Eu consegui um... Aê, meus itens bonitinhos. Eu consegui um personagem. Vamos ver aqui. Eu não sei exatamente qual que são as classes ali. Mas vamos ver aqui o personagem que a gente ganhou. Cadê? Seleção de personagens. Esse aqui a gente ganhou. Classe rara. Eu tenho um Kroger mercenário. Opa! É ultra rara? Que eu peguei aqui? Tem esse aqui. Onde é que eu olho se é rara ou não? Classe rara. Classe rara. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Se possível, deixe seu comentário aí. Beleza? Se você gostou dos multiplayer aqui. Se você gostou de caixinhas. Se quer ver eu abrindo mais caixinhas aqui. Deixa nos comentários aqui. Beleza? Esse personagem aqui eu devo jogar com ele no próximo... Próxima batalha aí. Porque ele é muito bonito, velho. Muito bonitinho, lindo e maravilhoso. Eu tô quase chegando no nível 11 já. Com a minha soldada humana. E beleza então, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo! Tchau!